Olá, hoje a gente vai falar sobre os 5 passos para você aumentar a sua senioridade como BP de RH. Se você quer conquistar um posicionamento e uma atuação mais senior como BP, eu vou te dar aqui 5 passos para que isso aconteça. O primeiro deles, se você está numa evolução na carreira de BP, é que você vai precisar deixar de fazer coisas transacionais, ou seja, livrar mesmo sua agenda de compromissos e processos que você se envolve hoje para fazer outras coisas. Este momento que eu chamo de nossa performance, algumas vezes pode cair um pouquinho antes dela subir para um outro patamar, acima daquele que você estava performando. E muitas vezes as pessoas não aguentam essa queda de performance, que é a curva de aprendizagem. Você dominava um trabalho mais transacional e agora você está abrindo um outro escopo. Então, é normal que neste processo você tenha que aprender, que você não saiba fazer tudo ainda como você dominava antes. E aqui tem um ponto super importante, que muitas vezes essa agenda mais vazia, digamos assim, de menos coisas operacionais, pode dar a sensação de que você não está produzindo. E aí o que acontece com muita gente que está tentando fazer uma transição, com uma atuação mais para a influência do que se envolvendo em processos de RH, é que a pessoa não aguenta e aí ela volta para o apego, para o conhecido. Então, o primeiro passo para você se tornar mais senior é, de fato, conseguir derrubar boa parte da sua agenda com aquilo que estava mais ligado a processos de RH, para abrir espaço para uma atuação que é mais baseada em influência e ter coragem ali para segurar e não voltar, né? Não ir de novo para o velho conhecido. O segundo ponto que vai te ajudar muito a ter uma atuação mais senior é ser muito curiosa ou curioso em relação ao negócio. Se você está aprendendo agora, a ideia é que você saia da superfície, né? Então, que você vá além da página 2 e possa entender mais profundamente como funciona o modelo de negócio da sua empresa, quem são os concorrentes, como a sua empresa gera receita, o que faz um cliente comprar da sua empresa ou comprar do concorrente, quais são as novas tecnologias. E para isso é muito importante que você esteja com a mente muito aberta e com uma postura de curiosidade muito aguçada, que você faça perguntas para diferentes pessoas. Encontrou alguém da área de logística? Vai lá e pergunta um pouco sobre como estão os negócios, e suas metas, o que você tem sentido de dificuldade. Encontrou alguém de marketing? Mesma coisa. E assim você vai navegando. Além, é claro, de olhar o que sai nos jornais de negócio relacionado à indústria que a sua empresa atua. Então, essa postura curiosa sobre negócio, ela é muito importante para você dar um salto no patamar. O terceiro ponto é saiba fazer boas perguntas e negociar. Então, se você tinha até então uma atuação um pouco mais transacional, é natural que a própria área de RH, as próprias áreas especialistas, seus parceiros ali, continuem te passando demandas que são transacionais. Ou seja, que tendem a te dragar para uma coisa que não é senior de BP. O que você vai fazer? Primeiro, explicar para essas pessoas. Olha, eu estou revendo o meu posicionamento, revendo onde eu gero mais valor. Então, o meu foco agora é atender mais a liderança, é fazer parte dos grupos, dos times executivos que eu atendo. E aí sim, sendo parte deles, criando minhas alianças, poder ajudá-los no seu desenvolvimento como líderes de negócios de pessoas, poder influenciá-los sobre decisões de negócios que vão ter impacto em pessoas. Então, ser mais proativa, estar mais conectada com o mercado. Aí você vai explicar o que é o seu posicionamento. E aí você vai me dizer, essa sua demanda, isso que você está me pedindo, concorre com essas atividades que eu entendo que são. O meu papel é onde eu consigo gerar mais valor. O que a gente pode fazer? Aí você vai fazendo perguntas. Mas alguém poderia assumir isso? Tem como a gente usar a tecnologia para apoiar? Isso não seria uma coisa mais voltada para os gestores, para os líderes diretos, fazer sem intervenção de BP? Será que a área especialista pode dar mais um passo e conseguir fazer essa entrega sem envolvimento de BPs? Então, você vai fazer boas perguntas e melhorar a sua capacidade de negociar novas demandas que te levem mais para o transacional. Mas aqui, a gente também vai usar essa mesma questão com as áreas atendidas. Então, com as áreas que você está cooperando ali de negócio. Então, você também vai fazer mais perguntas sobre qual é a agenda de negócios, para que também você não receba demandas operacionais deles. Não adianta você falar não dentro de RH e chegar na área que você atende e receber um monte de demanda operacional. Então, fazer mais perguntas sobre negócios, fazer perguntas sobre quais são os seus desafios de pessoas. Me conta um pouquinho do perfil da sua equipe hoje. Me conta o que com este perfil você consegue entregar das suas metas. O que o perfil deste time deixa a desejar para que a gente seja o melhor do mercado, para que você supere aquilo que você se comprometeu a entregar. Então, faça mais perguntas sobre negócios, sobre pessoas, para fazer aquele seu parceiro pensar o que mais ele poderia estar ali te demandando. E aí sim, você vem com insights e com sugestões de como atuar em parceria com eles. O quarto ponto aqui, para você circular e conversar mais com pessoas. Está muito ligado até àquela dica que eu dei de ter mente aberta e curiosidade sobre o negócio. A minha sugestão aqui, o que eu vejo? Muitas VPs, principalmente, quanto maior a empresa, mais isso acontece. atende, por exemplo, VP comercial, vice-presidência comercial. Aí sabe tudo daquela área, sabe tudo das metas do comercial, dos desafios, mas não consegue equilibrar com outras demandas, outros desafios das áreas que os seus pares VPs atendem. Então, a minha dica para você ser um VP mais senior é que você circule mais pela organização. Amplie a sua rede de contatos, amplie o seu networking para além da sua área de atendimento. Isso para que você conheça melhor pessoas e aí conhecer de fato outros talentos de outras áreas que possam ter em algum momento aí interesse de vir para a área que você atende, mas também para ampliar seu entendimento sobre os desafios dessas áreas complementares. Isso vai mudar o jogo, você vai deixar de ser aquela pessoa quase que ativista da área que você atende. Não, porque lá no comercial tem que ser assim, porque o comercial tem essa meta. Com uma visão mais ampla, você consegue entender que, poxa, tem um comercial que tem essa meta, é verdade. Mas para o negócio, é importante que a área de produtos também consiga evoluir, colocar no mercado um novo produto. E aí eu sei que a minha área comercial que quer bater a meta para vender um produto que já é conhecido no mercado, precisa ter pessoas que tenham a habilidade de inserir esse novo produto, de explicar, de vender esse novo produto também. Então, quanto mais amplo o seu entendimento específico sobre as diferentes áreas, quanto mais você conhecer pessoas diferentes, mais senior será a sua atuação. E o quinto e último ponto que eu trago aqui para você ter uma atuação mais senior como BP, é você saber identificar talentos. E aí, como que a gente vai fazer isso? Então, a gente não está falando de você fazer um assessment, você entrevistar pessoas. Mas à medida que você converse, conhece as pessoas que você atende e essas outras pessoas que a gente falou para você circular, você consegue identificar características, habilidades, capacidades que denotam, demonstram ali que a pessoa tem potencial. Então, você precisa saber quem são as pessoas de mais alto potencial na sua empresa para além da sua área de atendimento. Quem são os líderes mais inspiradores da sua empresa? Os líderes que conseguem fomentar uma cultura em direção àquilo que vocês planejam, que vocês querem que seja a realidade na empresa. Então, esse radar para identificar talentos, sejam talentos individuais, sejam os líderes, de fato, que têm um perfil que a sua empresa busca e que gerem melhor as equipes de alta performance vai ser muito importante para você. Desde, poxa, tem uma oportunidade, né? Um novo projeto. Você, como BP, consegue influenciar para que essas pessoas com um perfil super alinhado com o que vocês buscam assumam essa liderança. Quanto também para você poder falar, poxa, para uma área que você atende, que tal você bater um papo, buscar uma mentoria, né? Trocar ideias, se aproximar da líder daquela outra área. Porque ali você fomenta uma troca de boas práticas, né? Um líder inspirando o outro. Então, tem muita coisa legal para você fazer quando você tem esse olhar aguçado para entender, poxa, essas pessoas aqui geram resultado diferenciado. Essas pessoas têm um perfil de liderança que pode ajudar muito mais do que a área de atuação dela. Então, eu espero que essas cinco dicas tenham te ajudado a entender quais são os fóruns, os lugares que você precisa circular, frequentar mais como BP, onde você tem que colocar o seu olhar atento e quase que tipo de conexão você tem que fazer e que é a sua responsabilidade. Isso ninguém vai fazer porque você não tem produto pronto de outras áreas especialistas que vão entregar o resultado que estes comportamentos podem entregar vindo de um BP. Se você gostou desse vídeo, aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha com outros BPs que você entende que possam se beneficiar do entendimento do que é ter mais senioridade com o BP de RH. Até o próximo!